Olá, boa tarde! Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de Arreação da Bandeira Nacional. Essa cerimônia acontece diariamente, mas às sextas-feiras ela é feita de uma forma mais solene. Nós estamos bem em frente ao Palácio do Planalto, onde os militares do Batalhão da Guarda Presidencial irão, dentro de alguns instantes, arriar a bandeira nacional. E você acompanha a cerimônia ao vivo nesta transmissão especial da TV NBR. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Banda firme. Amém. Atenção. No tarol, direita. No segundo a gente rompe. Segundo pé esquerdo, piratas, ok? Estamos tranquilos? Direito. Muito obrigado por terem vindo. Vocês são a nossa razão de ser. Aplausos. 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 Hoje os militares do batalhão da guarda presidencial fizeram esta cerimônia. Eles fizeram a reação da bandeira. Esses militares assumiram a responsabilidade pela guarda dos palácios e residências oficiais da presidência da república. Na última semana existe um revezamento a cada seis meses e eles substituíram os militares conhecidos como dragões da independência. A transmissão do primeiro regimento de cavalarias de guarda. Nós recebemos esta transmissão e deixamos você ao vivo com estas imagens aéreas do Palácio do Planalto. Aplausos. 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 Aplausos.